As Amigas da Parra E hoje agora eu choro pra ganhar minha atenção Fiquei na academia, fiquei toda malhada Fiz mifo, fui silicone, agora tô desechada Que não pode me ver, que já ficava quando eu tiro o cavalo da chuva Que a gostosa tá bacana A feia de hoje é a gostosa de amanhã A feia de hoje é a gostosa de amanhã A feia de hoje é a gostosa de amanhã Tá vendo aí, hoje tu é meu fã A feia de hoje é a gostosa de amanhã A feia de hoje é a gostosa de amanhã A feia de hoje é a gostosa de amanhã Tá vendo aí, hoje tu é meu fã Alô de J.I.V.S, meu parceiro estourado Leitonçã desde Goiânia, rumo da mídia É engraçado, olha pra você Algum tempo atrás, não queria nem me vender Me chamava de feia, toda sem noção E hoje agora eu choro pra ganhar minha atenção Fiquei na academia, fiquei toda malhada Fiz mifo, fui silicone, agora tô desechada Você não pode me ver Que já fica babando Tira o cavalo da chuva Que a gostosa tá bacana A feia de hoje é a gostosa de amanhã A feia de hoje é a gostosa de amanhã A feia de hoje é a gostosa de amanhã Tá vendo aí, hoje tu é meu fã A feia de hoje é a gostosa de amanhã A feia de hoje é a gostosa de amanhã A feia de hoje é a gostosa de amanhã Tá vendo aí E agora eu viro meu fã, né? Eu avisei Chora, boy Vendeu, né? A feia de hoje é a gostosa de amanhã A feia de hoje é a gostosa de amanhã A feia de hoje é a gostosa de amanhã Tá vendo aí, hoje tu é meu fã A feia de hoje é a gostosa de amanhã A feia de hoje é a gostosa de amanhã A feia de hoje é a gostosa de amanhã Tá vendo aí, agora virou meu fã Isso é essa, amiga safada Sucesso, uma coisa